Transformar o Centro de Vitória em um polo gastronômico. Esse é o objetivo da Prefeitura no projeto de reurbanização que contempla as ruas Gama Rosa e 7 de Setembro. Além de melhorar a acessibilidade das vias, esse investimento contribui ainda para a valorização da cultura e memória local. A gestão do Prefeito Pasolini tem priorizado ações concretas aqui na região central da cidade, no Centro de Vitória, no Centro Histórico. Dentre essas políticas está a reurbanização da Rua 7 e da Rua Gama Rosa, onde terá uma nova qualificação urbana no local e também será implementado o polo gastronômico. Foi anunciado recentemente o investimento de mais de R$ 1 bilhão que serão feitos nos próximos quatro anos. Essas obras ainda estão em fase de estudo. Assim que nós concluirmos esse debate, esse estudo com a comunidade e com os comerciantes locais e moradores, nós vamos então fazer esse projeto. A nossa expectativa é que esses estudos possam estar concluídos no próximo ano, no ano de 2022, e as obras iniciem no próximo ano. Para os comerciantes Rogério Barbosa e Tarbus de Paula, essas obras vão beneficiar ainda o comércio da região, uma vez que devem atrair mais clientes pela iluminação das vias públicas, despoluição visual e ambiente acolhedor. Vitória tem passado pelo processo de revitalização importante. Eu acho que a cidade entendeu a importância do Centro Histórico de Vitória. Esse projeto de revitalização não só da Gama Rosa, como da Rua 7, de todo o Centro de Vitória, é importante, vai aumentar o fluxo de pessoas. A questão cultural também, nós temos todas as vertentes culturais aqui em Vitória. Eu acho importante essa iniciativa da Prefeitura e nós, como comerciantes, estamos ansiosos. Depois de um tempo desde a pandemia, que nós passamos uma grande dificuldade, sofremos o comércio horror, quem não faliu tem que botar as mãos para o céu. Isso só tem a valorizar o setor e vai atrair até pessoas de outros bairros para cá. Isso é certo. Isso é certo.